Eu sei que minha pequena não vou deixar de amar DJ Newton Dizem que esse mundo é bom, para mim tá sem valor Meu coração abalado, chora por você amor Sei que você até pode querer não acreditar Os defeitos sei que tenho, é meu jeito de amar O teu parceiro te defende, vai logo ir lá buscar Deixa a dor aqui pra eu, que o bicho vai pegar Esse bem no seu futuro, de quem tanto você quer Mais tarde eu chego lá, corre a mim e tenha fé Olha, pensa uma vida ruim, essa aqui eu levo aqui É um inferno de mulher, bota-me em cima de mim Já não sei o que eu faço pra me poder me livrar Pois eu gosto só de uma e pretendo me casar Olha, pensa uma vida ruim, essa aqui eu levo aqui É um inferno de mulher, bota-me em cima de mim Já não sei o que eu faço pra me poder me livrar Pois eu gosto só de uma e pretendo me casar Acessem www.djmildo.zip.net CD especial edição de férias Pra você dançar do começo ao fim O meu peito vai vibrando e o tempo vai passando Já tentei de toda forma encontrar a solução Sei que me dou um jeito, nem que seja no cabresto Pra ter você ir aqui perto, enfrenta até furacão O meu peito vai vibrando e o tempo vai passando Já tentei de toda forma encontrar a solução Sei que me dou um jeito, nem que seja no cabresto Pra ter você ir aqui perto, enfrenta até furacão Olha, pensa uma vida ruim, essa aqui eu levo aqui É um inferno de mulher, bota-me em cima de mim Já não sei o que eu faço pra me poder me livrar Pois eu gosto só de uma e pretendo me casar Olha, pensa uma vida ruim, essa aqui eu levo aqui Olha, pensa uma vida ruim, essa aqui eu recebo DJ Irwin Tellez 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 DJ Irwin Tellez